CAPÍTULO 3º DOS ESTADOS FEDERADOS Artigo 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. § 1º São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. § 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. § 3º Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Artigo 26. Incluem-se entre os bens dos Estados Inciso 1º As águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. Inciso 2º As áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu domínio, excluídas daquela subdomínio da União, municípios ou terceiros. Inciso 3º As ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União. Inciso 4º As terras devolutas não compreendidas entre as da União. Artigo 27. O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados I, atingido o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. § 1º Será de quatro anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral. Inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. O subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, na razão de, no máximo, 75% daquele estabelecido, em espécie, para os deputados federais. § 3º Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre seu Regimento Interno, Polícia e Serviços Administrativos de sua Secretaria, e prover os respectivos cargos. § 4º A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. Art. 28. A eleição do Governador e do Vice-Governador de Estado, para mandato de quatro anos, realizar-se-á, no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecedores, assessores, e a posse ocorrerá em primeiro de janeiro do ano subsequente, observado, quanto a mais, o disposto no art. 77. § 1º Perderá o mandato o Governador que assumir outro cargo ou função na Administração Pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no art. 38, inciso 1º, 4º e inciso 5º. Os subsídios do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, observado o que dispõem os art. 37, inciso 11, 39, § 4º, 150, inciso 2º, 153, inciso 3º e 153, § 2º, inciso 1º. § 3º, inciso 1º, 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 inciso